A CIDADE NO BRASIL Nós temos que classificá-lo como objeto voador e não identificá-lo. Não há dúvida nenhuma. A armada inteira encontra-se em prontidão geral. A encrenca agora é séria. A CIDADE NO BRASIL Estou tendo uma resposta, senhor. Ótimo. Intensifique. Sim, senhor. Almirante, o que eu não compreendo é por que vamos procurar um disco voador no fundo do oceano. A última vez que o viram, mergulhava no oceano nesta área. Derrubado, senhor? Não sabemos. Podia ser defeito ou estar se dirigindo a uma base secreta. Nelson Alcivio. Temos uma reação no traçador, possivelmente o UFO. Vou submergir para melhor leitura. Muito bem, senhor. Ficamos na escuta. Boa sorte. Ainda está reagindo? Sim, senhor. E mais forte. Rumo. 0,4 graus. Ainda está em contato? Sim, acho que o Almirante encontrou o alvo. Está ligado com o subvoador. Sim, senhor. Almirante, aqui é Crane. O que está lendo? Estamos tendo sinais firmes de radiação do fundo do mesmo lugar onde foi avistado o UFO. Pode triangular a localização exata? Então, Kowalski. Não, senhor. Mas chegamos cada vez mais perto. Ainda não. Mas poderemos mais. Muito bem. No momento que tiver um ponto definido, pode avisar. Depois é bom andar fora daí o mais rápido que puder. Eu concordo. Pode aguardar. Será que ele achou algo? Parece que achou. O ataque veio de uma base secreta e o nosso satélice de observação confirma que não é em terra. Mas dá um bocado de oceano para revistar. Sim, mas... A base tem que emitir certa quantia de radiação. É o que Kowalski está apanhando. Não se aflija, Chitty. Estamos chegando neles. Nós descobriremos os discos voadores. Almirante, o sinal está mais forte. Sim, senhor. Bem nessa direção. Então achamos. Dê-lhe o alcance estimado e eu informarei o civil. Alcance estimado. Ainda tem um sinal? Isto ficou morto. Perdemos toda a força. Senhor, veja. Aquele fogo lá. Sim, eu o vejo. Ele vem contra nós. Fox Filme do Brasil apresenta... Viagem ao fundo do mar. Estolando Richard Beza. Estolando Richard Beza. E Dave Beheads. Versão Brasileira. Versão Brasileira, A.C. em São Paulo. Versão Brasileira, A.C. em São Paulo. A.C. em São Paulo. S.V.1 ou civil. S.V.1 ou civil. Responda. O que há com vocês? Respondam. O que há com esta ligação? Eu não consigo resposta. Nosso contato interrompeu, senhor. Não sintonize o subvoador. Continue tentando. Sim, senhor. Paterson, em que ponto está o subvoador? Nós o perdemos, senhor morto. Não há contato. Do que você está falando? O subvoador está lá. Fisicamente está lá. Você tem que receber um eco de volta. Lamento, senhor. Mas não há contato de sonar. Chip. Você tem anotado a última posição? Tenho marcada aqui no mapa. Vamos para lá no máximo. Pois não, senhor. Total à frente. O que há com o sonar? Acabo de verificá-lo eu mesmo, senhor. Não há nada errado. Olhe este perfil. Então por que não temos contato com o subvoador? Vem, senhor. Só uma explicação para isso. Ele já não está mais lá. Prossiga. Lhe não há nenhum defeito no sonar. Pois algo aconteceu ao subvoador. Mas o que aconteceu? Os discos voadores. Pode apostar que é. Fogo. Uma verdadeira parede de chamas. E vamos direto a ela. Tô. Total à ré. Total à ré. Emergência. Total à ré. Sim, senhor. Capitão, o calor está deixando os homens loucos. Vamos emergir de pressa. Soltar todo o lastro. Broa e popa. Flutuação total. Não responde. Vai trancar os homens, senhor. Não faz mal. Estamos soltando o lastro e começando a subir. Controle de danos. Informe. Setores H e J atingidos. Geradores Mestre 2 e 3 inoperantes. Qual é o tempo estimado para reparo? De 3 a 4 horas se substituirmos os principais circuitos. Muito bem. Ao trabalho. Sim, senhor. Chefe. Senhor. Vá à sala de circuitos e dê uma mão. Sim, senhor. Senhor. Sim. Se não manobrarmos, como vamos procurar o almirante Kowalski? Não vamos. Respondi a pergunta? Sim, senhor. Sim, senhor. Kowalski. Kowalski. Vamos, acorde. Está ouvindo? Acorde. Vamos afundar. O subvoador vai afundar. Temos que sair daqui. Kowalski, sente-se acalmar. Não. Temos que sair daqui. Vamos afundar. Pare. Não. Não. Eu disse pare. Almirante. Desculpe-me, senhor. Enfim, melhorou. Onde nós estamos? É uma pergunta que eu fazia a mim mesmo. Qual a última coisa que se lembra? Do subvoador. Nós fazíamos uns reparos. E uma parede de fogo atingimos. E depois? É só o que eu me lembro. É só o que eu me lembro. É só o que eu lembro também. Onde estamos? Em boas mãos, senhores. Não fiquem confusos, senhores. Estão numa célula degravitante. Quem pode dizer se eu estou de cabeça para baixo ou vocês estão? No entanto, a questão pode ser facilmente resolvida restaurando a gravidade. Com isso. Que espécie de casa de loucos é essa? Somos prisioneiros, eu suponho. Temporariamente, ao menos. Sou capaz de decidir e matar os dois. Ora, seu... Você o matou. Está desarrumado. Muito bem, à vontade. Espero estar satisfeito, senhor. Não, não me chame de senhor. Eu sou o chefe. Desculpe, ainda tenho muito o que aprender sobre seus costumes. Muito bem. Passo para cá. Passar o que, chefe? Sua carteira. Eu não sei onde esconde, mas tem que ter uma. Sinto muito desapontá-lo. Então, onde guarda dinheiro? Seus papéis, identificação. Parece que não possui nada dessas coisas. Você quer me dizer que veio se aventurar, sem nenhum dinheiro, sem nada? Eu receio ser esse o caso. Está pronto agora para ouvir a minha história? Já sei. Impressões. Eu não compreendo. Mas saberá, velho. A impressão é uma coisa que não pode pagar. Venha. O MAA fará isso rapidamente. Vamos. Senhor Morton. A turma de reparos informa que os concertos serão prontos dentro de mais 30 minutos. Como vamos? Os reparos estarão terminados em 30 minutos. E quanto ao casco? Os engenheiros informaram que as placas de reforços estarão no lugar em menos tempo. E poderemos mergulhar? Enquanto não passarmos de 200 metros. Capitão. Senhor, encontramos um clandestino. Clandestino? Impossível. Examinamos cada metro do barco antes de desarpar. Sr. Fichon, aí está. Como se chama? Eu sou chamado Robeck. Como chegou a bordo? Isso não é importante. Vim aqui ajudá-lo. É sobre o ataque à sua frota. O que você sabe sobre isso? Conheço a base de onde foi lançado. Posso levá-lo até lá. É onde seu almirante se encontra preso. O que sabe do nosso almirante? Estou chegando de lá. Tinha um outro homem com ele. Um marinheiro raso. Vovoski. Onde fica esse lugar e a que distância? Uns 30 quilômetros. Não há terra num raio de 200 quilômetros. Mas há sim, senhora. Uma grande base de ataque de onde podem ser lançadas espaçonaves alienígenas de guerra. Como você sabe disso? Eu acabo de vir de lá. Sou um dos alienígenas. Dentro de 12 horas nós vamos destruir a sua terra. Estavanos Então, Almirante, primeiro experimentou não muita gravidade. E agora demais. Qual delas é que prefere? O que quero saber é... Poucas perguntas. Estou interessado só em respostas. Trouxe sua nave perigosamente perto de nossa base. Por quê? Não estamos perto de base nenhuma. Estamos bem no meio do oceano. O que é que estava procurando e o que é que encontrou? Nada. Eu não sei do que você está falando. E quanto o pessoal de sua tripulação sabe? Não posso responder a pergunta. Muito bem, Almirante. Posso ser paciente apenas mais um pouco. Tchau! 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 Até agora vai bem. Os reparos aguentarão desde que não mergulhemos muito no fundo. Senhor, eu acabo de verificar esse clandestino, Robeck. Sim. Não encontrei nada, nem passaporte, carteira, papéis, nada. Tranquei um xadrez sob as suas ordens. Por que não enviamos as impressões dele para o Washington? Deve interalgo sobre ele. É uma boa ideia. O chefe já tirou suas impressões. Não, senhor. Então vá tirar agora. Senhor, não posso. E por quê? Bem, o fato é... Nenhum dos senhores vai acreditar nisso, mas o fato é que ele não tem impressões. Deixe onde está. Agora temos que achar o almirante esta base submarina secreta. Se é que existe. Então, almirante, já resolveu ser mais razoável? Saiba que agora não tem mais chances. Eu quero uma resposta, almirante. Escute aqui, você não morreu ainda, não é? Não estou pronto para que você morra agora. 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 Fogo na sala de circuito. Grupo de incêndio acelerado. Onde é? Na sala de circuitos. Vamos. O que foi que houve com ele? Alguém o atacou, senhor, para poder entrar aí e atear o fogo. Alguém de quem? Só um estranho a bordo do barco. Robert. Robert está no quadrês. Está mesmo? Alguém foi lá ver? Sim, senhor. Sumiu. Ele está nesta área. Em algum lugar. Precisamos pegá-lo a qualquer custo. Sigam-me. Sigam-me. Temos que achá-lo em algum lugar. Vamos, senhor. Está bem, é óbvio. Robert pretende destruí-lo, se puder. Mas há uma coisa, senhor. Se houver uma chance do almirante ainda estar vivo, não podemos ignorá-lo. Estamos revistando o barco e vamos achá-lo. Pode suspender sua busca. Muito bem, moço. Dê um passo e atiro. Capitão, preciso falar consigo. Deixa eu entrar, Chetley. Fecha a porta. Obrigado. Qual é a sua explicação? Capitão, está me julgando mal. Eu não procurei sabotar o seu barco. Não é preciso fazermos uma lista de suspeitos. Você é o único. Nem tanto. Posso falar claro na frente desses homens? São de confiança? Completamente. Precisam compreender que vocês são alienígenas para mim. Antes de confiar, preciso fazer uma avaliação. Que espécie de avaliação? Determinar por mim mesmo se vocês merecem ser salvos. Ou devem ser destruídos como as plantas malignas. Plantas malignas? Senhor, com sua permissão, vou ensinar isso. Está bem, está bem, chefe. Espere, sim. Então decidiu que devemos ser destruídos. E sabotou a sala de circuitos, não é isso? Ao contrário. Minha exploração telepática de suas mentes convenceu-me que são um povo essencialmente da paz. E merecem ser ajudados. É muita gentileza sua. Eu chegar a essa conclusão quando vi o alarme de fogo. Então eu me libertei de sua cela para fazer o necessário e salvar o seu barco e o seu mundo. Espera mesmo que acreditemos em tudo isso? Oh, não. Sem provas, não. Porém, eu posso fornecer isso mostrando a vocês que não tive nada a ver com a sabotagem. Está bem. Como? Pois, capitão, diga-me. Qual é a área mais vital do seu barco? Em um submarino, todas as áreas são vitais. Sim, eu compreendo. Mas há mais vital. Uma área que se destruída mataria a todos instantaneamente. A sala do reator. Exatamente. Eu proponho que prepare uma cilada lá secretamente. Sem dúvida é onde irão atacar em seguida. Chefe, eu quero que destaque no mínimo três homens para manter o Sr. Fabeck sob custódia dia e noite. Não quero que fique sem vigilância em nenhum segundo. Vamos, Fabeck. Chefe, eu e você vamos fazer uns planos para pegar um sabotador. Chefe, eu e você vamos fazer uns planos para pegar um sabotagem. Eu posso. Eu não sei. Como já disse, chefe, não posso me lembrar. Não consigo me lembrar de nada. Mas deve saber onde você e o almirante estiveram todo o tempo. Não. Lembra de como veio ao bordo do civil, não? Vamos, Esqui, pense. Não adianta, chefe. Eu não posso. Escute aqui. É o bastante por hoje, chefe. Eu posso fazer-o lembrar-se. Tenho certeza que posso. Não agora. É um caso extraordinário. Sua mente parece estar totalmente bloqueada. Eu tentei tudo, até hipnose. Mas não deu certo. Naturalmente que não. E suponho que já fez o diagnóstico. É uma droga mental, é claro. Meu povo deu a ele e enviou-o a bordo para cometer as sabotagens. Mas não dura. Breve estará bom. Agora já tem a prova da qual eu falei. Está na hora de fazermos planos específicos e salvar o seu mundo. Vamos falar disso em minha cabine. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Esse ataque contra a sua terra foi planejado pelo meu povo há muitos anos atrás. A base secreta foi estabelecida e está pronta. Apenas aguardo o dia em que o Comando Supremo ordene o ataque. E hoje é o dia? Sim. A destruição da sua frota foi o nosso ataque teste. A guerra em escala total começará em algumas horas. Se você é um deles, por que veio a bordo civil? E por que me disse tudo isso? Há muitos de nós em nossa galáxia que acreditam que a paz é o único caminho a seguir. Eu sou um deles. Com a sua ajuda acredito que podemos evitar que esse ataque se realize. Por que eu devo acreditar? Porque já viu o que nossas forças podem fazer. Pode ficar sentado e ver se o mundo acabar ou então trabalhar comigo. Não tem outra escolha, capitão. Está bem, Robeck. Trabalhamos juntos. Ótimo. Nossa base é aqui. Não pode ser atacada de forma convencional. Suas defesas são literalmente imbatíveis. Adiante. Nós temos que entrar sem sermos detectados. Então o guiaria aos locais mais vulneráveis. A última vez que entramos nesta área, deparamos com uma parede de chamas que quase destruiu-nos. É uma defesa de perímetro externo. É uma coisa muito simples, porém, apresenta um problema. Capitão, nós detectamos um objeto metálico no fundo a uns 300 metros bem à frente. Talvez eu esteja maluco, mas o perfil é igualzinho ao do subvoador. Se de fato for o seu submarino voador, talvez tenhamos superado a parede de chamas. Chip, irei em seguida. Continue o desenho. Sim, senhor. Ele tem que estar por aqui. Tenho toda esta área cercada. Não pode escapar. Água. Água. Assim o pegaremos. Ele está sedento. Fará qualquer coisa só para molhar os lábios. Há um regato logo ali. Faremos uma cilada para ele. Cedo ou tarde, ele terá que vir. Chega de descanso. Derivamos 250 metros já. É isso, Contorno. O que você acha? Já estamos perto para a câmera de longo alcance. Vamos ligá-la. É ele. Abandonado. Mas não parece danificado. Chip, eu vou até lá com o Robeck. Prepare o equipamento. Pois não, senhor. E então? Ainda está muito irregular, senhor. Uns 92 agora. Atualize, bonitinho. Sim, senhor. Eu vou dar-lhe outra injeção. 10 TC desta vez. Anote. Sim, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abaixe esta arma e vamos conversar. Não vou falar com o senhor. Já é um homem morto? Não. Espere um pouco. Capitão, eu... Não, não. Felizmente, o Robert tinha a mão pesada com o lápis. Deixou marcas fundas no bloco. Sim, mas ele terminou? Não, não tem falhas. Aqui mostra a entrada. Mas iria me dizer onde ir e o que fazer após chegar lá. Quer dizer que há mesmo uma base oculta dentro daquela rocha? Vamos descobrir. Se o subvoador funcionar, tentaremos atingir a base. Assim que partirmos na certa pela teremos contato de rádio. E como é que o civil poderá ajudar? Espere aqui. Não se mexa. Poderemos ter de achá-lo depressa. Não mexeremos. Muito bem, chefe. Vamos lá. Ande. Muito bem. Bom dia. Muito bom! A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos na superfície? Nem tanto. Olhe o profundímetro. Estamos uns 300 metros abaixo do nível do mar. Mas há lá fora. Não há? Vamos lá ver. Vamos lá. Eu sei que estou debaixo da terra. Mas como é que há nuvens lá em cima? É que deve ser um ambiente elaboradamente controlado. Não entendo. Também não estou muito certo. Mas estou convencido de que há uma espécie de complexo aqui embaixo. Vamos. Bem-vindo alguém. Alguém ou alguma coisa? Almirante. Voltem. Enquanto podem. Ele está bem? Acho que sim. Não vejo nenhum ferimento. Vamos. Ajude-me aqui. Um momento, Capitão. Para que lado iremos? Estou confuso. Agora que você falou, eu também. Vou ver se me localizo. Santo Deus da manhã. Robeck dizia a verdade. Então está dando também. Está lá. Está de fato, Cavalheiros. E agora irão admirar por dentro. Como prisioneiros. Esqui. 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 Você está me escutando? Não precisa responder. É só... Só mexer a cabeça. Não ficaria tão alarmado. Está num sono profundo. É a melhor coisa do mundo para ele. Ele vai ficar bom, doutor? Eventualmente. Tem certeza que Robeck morreu, senhor? Nunca vi ninguém mais morto do que ele. Acaba de fazer um exame completo do corpo. Veja você mesmo se ainda tem dúvidas. Não, obrigado, doutor. Eu aceito a sua palavra. Doutor. O corpo não está ali. Mas claro que... Senhor morto. Posso falar consigo a sós um minuto? Sobre o quê? É sobre a... Robeck, senhor. Ele está morto e eu tenho as mãos cheias com os vivos. Sim, senhor. Eu preciso informá-lo disso. O que há? Senhor. Eu desci à enfermaria para ver o Kowalski. Vamos. Chegue ao ponto. O... O corpo de Robeck... Sumiu. Como? Sim, senhor. O médico não quis informá-lo pelo interfone. Achou que alarmaria os homens agora. O que houve com o corpo? Não sabemos, senhor. O doutor mandou dois enfermeiros procurarem, mas não há sinal dele em lugar nenhum. Muito bem. Dê-lhes que continuem. Eu tenho que me concentrar em seguir o subvoador. Se não ouvirmos o capitão logo mais, eu terei que tomar medidas de trás. Sim, senhor. Eu já vi excelentes sistemas defensivos em meu tempo, mas... De qualquer forma, este é o melhor. Naturalmente. Nosso sistema de defesa é quase literalmente inexpugnável. E seu potencial de ataque? Ilimitável. Como deve compreender quando apenas uma espaçonave destruiu uma de suas provas? Por que está me mostrando tudo isso? Para que veja a futilidade de qualquer resistência, Almirante. Seu governo encontrou seu submarino e conhece a localização generalizada desta base. E ordenou um ataque contra o nosso. Ataque. Precisamente. Considere sua situação, Almirante. Se o seu governo realizar esse ataque, afundará seu submarino. Enquanto essa base ficará intacta. É claro que nós iremos reagir. E destruir toda a grande cidade do seu planeta. E se o ataque for cancelado? Seu governo deve compreender o desespero desta situação. E render-se incondicionalmente. Você espera mesmo que eu fale com Washington e transmita esse ultimatum? Tem dez minutos para tomar uma decisão, Almirante. Notamãe. Eu acho que usa o reino. Como deve os guerreiros deram? Já fiquei置ado? Uns, filhos mãos bells, tornaram-me TODIOS. Isso pelos mortos destinationais. Mas, nossa fisiologia é sim? Agora eu pego em outros99. Como encontrou-nos? Eu sabia onde estariam. Quando recobrei os sentidos, saí por sua câmara estanque. Por onde originalmente fui a bordo. Onde está o almirante? Nós não sabemos. Vamos achá-lo, sigam-me. Vigino de perto. Dez minutos. Senhor morto. O que está apanhando? Bombardeiros a grande altura, vindo para cá. Devem ser os nossos. Provavelmente vão atacar a base. O capitão e o chefe estão perdidos por lá. Nós também estamos na área do alto. O que vai fazer, senhor morto? Não há tempo de fazer coisa alguma. Apenas esperar e rezar. O que você está 나오는 escondido? O que está vendo? 你有ада que conseguimos. Owonos Dongus! V вашaorka. O que está fazendo? Reprogramando. Vai fazer com que eles explodam dentro do complexo. Assim eles não destruirão o mundo. Saiam daqui enquanto podem. Os discos levantarão voo a qualquer momento. Pronto, isso dá jeito. Agora, como saímos? Por aqui. O que é isso? Sim, fiquem! Desce os painéis da proa! Estou tentando, senhor. Tenho que fazer manualmente, não há força! Foi só a 1ª onda. Haverá mais ataques. São os nossos aviões. Vamos ser mortos pela nossa própria gente. Isso mesmo. Enquanto aguentaremos. Mais um ataque e acabou-se. Estão quase alcançando. Por onde? Por ali. Vamos! Corram! Fujam! Lançem todas as espaçonaves de guerra. Esperem! Esperem! O senhor recebeu um relatório da enfermaria do Volonsky. O médico disse que fez uma recuperação completa. Ótimo. Onde está o almirante? Ele quer saber. Ele está na cabine falando com um ótimo. Informa que o complexo alienígena foi destruído por seus próprios discos voadores. Eu duvido que lhe conte muito. Sim, senhor. Mas eu espero que lhe nunca diga a verdade. Isto é, quem iria acreditar? Muito bem, chefe. Prossiga. Sim, senhor. 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 A CIDADE NO BRASIL